Tem coisas acontecendo há muito tempo, eu tô entalada há muito tempo. A razão pela qual tem tanto gringo, artista e etc, interessado em funk, os remixes que fizeram de Bumbum Tantã, de várias coisas, foi porque eu... E aí! Seja bem-vindo ao Canal do Coquim. Galera, de volta pra esse vídeo a gente vai falar da treta da Anitta com a Ludmilla. Vou te explicar o que aconteceu. A Ludmilla tem uma treta antiga com a Anitta em relação à composição de direitos autorais da música Onda Diferente. Uma parceria que as duas tiveram. A Ludmilla que fez a música. Só que no decorrer ali, a Anitta foi dando os pitacos, foi participando da produção da música, até que a Anitta entrou como compositora. A Ludmilla, quando viu isso, não gostou nada. Aí começou a treta das duas e tal, da Ludmilla com a Anitta. Só que aí tudo bem, galera. Foi resolvido. Uma não segue mais a outra, viraram a cara uma pra outra. Só que a Anitta citou a Ludmilla em programas ali de TV e tal, e a Ludmilla se irritou. Até que perdeu a paciência e resolveu fazer umas postagens ali, uns stories, criticando a Anitta. Falando que tem muita coisa que ela não gosta e que a Anitta fez pra ela. Enfim, vou colocar o vídeo pra vocês verem. Veja aí. Pra vocês que estão me chamando de maluca, achando que eu tô surtando à toa, gente, tem coisas acontecendo há muito tempo. Eu tô, ó, entalada há muito tempo. Aí agora pros outros ficarem dando de maluca na internet como se nada tivesse acontecido. Não me faça de idiota. Todo esse tempo, Anitta, eu fiquei, assim, você falava alguma coisa que era uma absurda mentira, extrema mentira, que eu não te contrariava. Eu falava, ah, é isso aí mesmo, você é isso. É, não, ok, porque eu sei que você gosta de esse teu ego, você gosta de ser alimentada disso. Que eu não queria confusão, não queria mais briga, não queria tumulto, entendeu? Porque eu sei do meu valor, sei do valor das coisas. Gente, tem muita coisa que acontece. Isso é, isso é um pouquinho do, é, a pontinha do iceberg, tá? Só pra vocês verem que eu não sou maluca não, tá? É por isso que eu não quero ninguém citando meu nome. E ela postou trechos de vídeos também, onde a Anitta cita ela em programas aí de televisão. Mas se a gente chegar a 100 mil em doações, eu falo. Puta, 100 mil em doações, ela fala tudo sobre a Beyoncé, sobre a Ludmilla. Pegou a Baleina, deve ter sido pra imitar a Ludmilla. E olha, galera, ela postou esse texto aqui também no store. Não me coloca nas suas palhaçadas mais não, que eu já tô cansada de você faz tempo. Chega de aguentar calada. E aí ela foi e marcou ali a Anitta. Quando a sua namorada tuíta falando que isso sim é levar o funk pro mundo e etc. Quem colocou a sua música lá, no evento da Rihanna, foi um amigo meu. Eu falo com ele todos os dias. A razão pela qual tem tanto gringo, artista e etc. interessado em funk, os remixes que fizeram de Bumbum Tantã, de várias coisas, foi porque eu... Sempre com as suas mentiras pra cima de mim. Porque eu era ingênua e acreditava nela. Ela sempre com as mentiras pra cima de mim. Quem não tá entendendo, no print, ela fala que ela não conhece o DJ. Mas pra mim, ela diz que foi ela que botou minha música pra tocar lá. Entendeu? Mais uma mentira dela. É isso que vocês não estão entendendo. Ludmilla não quer papo com a Anitta, gente. O que vocês acham disso, hein? Deixa aqui nos comentários, deixa a sua opinião sobre essa confusão das duas aí. Vou colocar pra vocês verem aqui o vídeo onde a Ludmilla explica a polêmica aí dos direitos autorais dessa música. Quem fez, quem não fez, ela explicou aí. Vou colocar pra vocês verem. E aí, galera? Boa tarde. Acordei hoje, a internet tava um redevô. Sobre música, sobre um monte de coisa. Então vamos lá, vamos esclarecer. É onda diferente. Eu fiz essa música, e aí eu mostrei pra minha gravadora. E aí a minha gravadora não quis deixar eu trabalhar essa música. Mas como eu gostei tanto da música, eu falei, cara, eu não vou deixar essa música guardada aqui dentro. E aí eu acabei postando a música na internet. A música começou a viralizar na internet, começou a crescer muito. E daí a Anitta viu e falou, cara, vamos gravar essa música. Eu falei, vamos, mas o problema é que a música já tá na internet. E tá crescendo muito. E aí ela falou, vamos apagar essa música da internet. Graças a Deus, a eficiência do YouTube e das outras plataformas, hoje em dia, nessa situação aí, tá muito mais eficiente. Então a gente começou a correr contra o tempo pedindo pra apagar. Inclusive eu pedi até pro Renan da Penha não tocar mais e pedi pra qualquer amigo dele, DJ, que ele visse tocando pra ir pra parar, porque a gente ia lançar a música em janeiro. E aí quando a Anitta pega e fala que gosta da música, a gravadora vai e fala, ok, então vamos sim, vamos nessa. E aí em primeiro era só eu e a Anitta na música. E aí depois ela teve a ideia de chamar algum gringo. Aí antes eram outros gringos, até que chegou no Snoop Dogg. A condição que o Snoop impôs era que desse 50% pra ele. E aí eu dei. Ok, aí ficou tudo certo, aí saiu o feat. Aí a Ivete, que ela canta xé, daí ela tava no Rock in Rio, dos maiores festivais do mundo, onde também seria o meu grande sonho de cantar, ela vai e canta a música Onda Diferente. Eu comemorei pelo seguinte fato de, caraca, Deus me deu um dom muito legal, porque eu fui no Rock in Rio uns dias antes e eu vi que é um mar de gente que não tem infinito, sabe? E todo mundo tava cantando aquele negócio que saiu da minha mente. Eu tava comemorando isso. Cara, até a Ivete, meu Deus, até o Rock in Rio tá cantando isso. Cara, Deus é muito bom comigo, meu Deus. A comemoração foi essa. E aí umas pessoas acharam que eu tinha que agradecer mais gente, tal, tal, tal. Só que o agradecimento não era nada disso. O agradecimento era tipo, Deus, obrigado pelo dom e olha onde foi parar isso que você me deu. E aí começaram a falar um monte de coisa lá na internet. E eu falei, não, gente, eu expliquei essa história. Não, gente, eu dei 50% pro Snoop, lá, lá, lá. Aí alguém me mandou um print de Spotify lá e que não tá 50% pro Snoop. E aí eu fui averiguar o que tava acontecendo. Aí deu um maior bolo doido lá. Mas eu acho que foi um erro de não sei qual parte lá. E aí só regularizaram os nomes lá. E começou uma guerra na internet. Então foi isso que aconteceu. Lembrando que uma já não segue a outra desde o final do ano passado. A Ludmilla não quer papo com a Anitta, gente. O que vocês acham disso, hein? Deixa aqui nos comentários. Deixa a sua opinião sobre essa confusão das duas aí. O mundo acabou, a gente não percebeu ainda, gente. O bicho tá pegando, hein? Você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. E vou deixar esse vídeo aqui pra você ficar vendo aí que tá da hora também. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau. Tchau.